O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer se nesse fim de tarde Por onde quer que eu olhe eu só penso em você Não sei se fico aqui, se mudo de cidade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor tentar outra paixão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Isso é Magaibe ao vivo Magaibe, o artro da seresta Vamos nessa de décadas Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura e virou realidade Um amor que tava escondido Afloriu de vez a nossa paixão Foi num quarto de um motel Que tudo começou e eu lhe chamei de amor Foi num quarto de um motel Que tudo começou e eu lhe chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Isso é Magai, o ácido da seresta Homem apaixonado não sente fome Só sente, quem não bebe não vê o mundo girar Magai, o ácido da seresta Vem, vem que é Magai, o ácido da seresta Homem apaixonado não sente fome Só sente, quem não bebe não vê o mundo girar Vem, vem que é Magai, o ácido da seresta Homem apaixonado não sente fome Só sente, quem não bebe não vê o mundo girar Tá difícil aceitar, não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem acontece de novo Não precisa insistir, eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Um abração pra galera que divulga nosso sucesso Em todas as plataformas e sites Tudo meu Brasil Isso é uma live O astro da seresta Tá difícil aceitar Não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Ovo é apaixonado, não sede fome, só sede O astro da seresta Me amarro em você Eu vivo tão triste Andando sozinho Lembrando você Se existe uma chama De hoje em diante é da porta pra fora Venha comigo Sentir o amor Sentir o amor Não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Como estou Eu posso lidar Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Pagaio O astro da seresta Um abraço a todas as plataformas que divulgam o nosso sucesso Pagaio O astro da seresta Te amo demais Me amarro em você Eu vivo tão triste Andando sozinho Lembrando você Se existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Como estou Eu posso lidar Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Vem que é magaile O astro da seresta Quem não bebe Quem não bebe Não vê o que dirá O que é mais É muito comum A gente perder O que é que eu Não tem Eu posso lidar